Passamos a primeira noite Vamos descobrir o que tem no resto da casa? Mas Ju é... Por que a gente não entrou pela porta? Vai saber se esses animatólicos perigosos apareceram pela porta Por isso a gente entrou pela janela mesmo Tá? Vamos pessoal, vamos descobrir o que tem mais ali Espere por mim Eu também, Sousa Catorta Também espera E eu também Sousa Catorta O Pussy Trap Ah, então ele nascia na barriga do Bonnie Mas agora que sofreu tanto que nem conseguiu falar Não É porque é pra acessar os outros e não ser ligado Por isso que ele se chama assim Na verdade, o nome correto é Plus Trap Você é espertão mesmo, hein? Mano, quem apagou a luz é sério Ele já viu a mesma coisa que acontecia isso antes Mas agora ele não está mais Ai Meu Deus do céu, eu levei um susto Tem um cis, não são? Eu acho que nós temos que pegar ele quando ele estiver num cis Isso não tá parecendo um cis Eu acho Mas tem certeza de que isso aqui é um cis mesmo? Pra mim isso parece apenas um medalhão É, você tem razão A medalha da sorte Mano Ah, ele está se aproximando Nossa, descei todo ele embolado Vamos sair, gente Ufa Ufa Agora sim E finalmente as coisas começaram a ficar muito certas Ai, os monstrinhos do Fred Pode descer Ai, ah Você assustou os monstrinhos do Fred Ele vai ficar bravo Bolinho Mano, caraca, já fica torta Você, você esmagou Ele O que vai acontecer agora? Tem um amado lá Vamos abrir Ai, o Foxy Foi só o tempo de eu abrir o amado Que ele aparece de novo Foz Não Não Ai, você não pode me pegar Socorro Ai Eu acho que eu não tô gostando dessa despedida Não tenho que salvar o meu amigo Ai Ai Me ajudam, gente Me ajudam a precisar com tanta força Ai Me tiram daqui Socorro Ai Ai Não Me tiram daqui Socorro Passamos mais uma noite Viva Eu sabia Ainda bem que eu passei Nós passemos a segunda noite Nesse fim da pizza Terroroso Eu prefiro Eu prefiro Bolo de graça Ainda